Baby First! Clique no botão de inscrição abaixo! Sorpresa! Vermelho! Amarelo! Mareja! Polvo! Mareja! Pronto! Yeah! Pense! Pense! Oh! Ah! Aaaah! Aaaaaah! Rasa! Rosso! Azul! Água viva! Água viva! Merda! Azul! Amarelo! Estrela do mar! Pogo! Peixe! Água viva! Estrela do mar! Tchau, tchau! Uh! Íiíí! Uh! 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 Ah! 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 Whoa! Be! Ah! Ah! Whee! Ah! Ah! Pizza! A-ah! Ah-ah! Ah-ah! Oh! Ah-ah! Whee! Um pano! Acá! Um burger? Um burger! B... 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 Biscoito! S... S? Eu sei! Sorvete! P... Pizza! Hamburger! Biscoito! Sorvete! Tchau! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?